A educação vem de Deus e toda resposta só vem do amor, toda missão é um jeito que Deus... Aqui do Seminário da Vida Religiosa em Aparecida, nós estamos colhendo impressões dos participantes sobre o seminário. Eu estou com o padre Carlos, veio de Salvador, lá na Bahia. Padre, como está se sentindo? Quais são os resultados, as resoluções desse evento? Como está tocando o coração? Muito bem, estamos vindo lá da Regional de Salvador, Bahia, e esse seminário está trazendo para nós um revigoramento na vida religiosa consagrada. É sempre bom retomar as palestras, as reflexões, os debatedores estão nos colocando cada vez mais dentro desse tempo que estamos vivendo, para que possamos enfrentar melhor os desafios próprios desse tempo da vida religiosa consagrada, mas nos dizendo que essa vida religiosa está situada dentro desse tempo histórico que estamos vivendo. Desafios, mas também um tempo de muita esperança, muita perspectiva, mostrando que a vida religiosa tem o seu espaço e o seu lugar ainda nos nossos tempos. Então, aqui os religiosos da região Nordeste, certo? E vocês estão também entendendo um pouco a presença e a importância da vida religiosa, não só lá, mas no mundo? Isso. De modo particular, no nosso país, mesmo nesse país continental, né, de dimensão continental, nos faz entender que essa vida religiosa, mesmo dentro do mesmo país, também ela enfrenta os seus desafios e também as suas perspectivas, as suas esperanças são, às vezes, diversas, né, mas dessa maneira integral, né, mostrando que a vida religiosa, ela é única, né, é única e vai cada vez mais crescendo e enfrentando os desafios próprios do nosso tempo. Muito obrigada, viu, padre. Nós continuamos contando sobre as impressões das pessoas nesse seminário.